Opa pessoal, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde pra geral, a todos nossos inscritos, nossas inscritas aí Olha só que dia maravilhoso, sextou, sextou minha galera, sextou pra geral aí Seja bem-vindo ao nosso canal aqui, o elito.es.m, pessoal, logo logo tem vídeo no canal aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pessoal, dando atualizada novamente, pessoal Não tava dando certo, pessoal, lá aquela que eu fiz Porque o que eu tinha feito aqui, ó Tinha colocado aqui, mas tava empatando fechar essa viseira aqui, tá? Tava tremendo muito, pessoal Aqui agora eu tô fazendo outro esquema aqui pra ver se eu consigo colocar aqui em cima Certo? Vou reabrir esse parafuso aqui E tá colocando aí pra ver como é que vai ficar Pra gente colocar aí na nossa magrelinha aí Pra tá fazendo nosso conteúdo aí pra nossa galerinha no nosso canal aí É assim mesmo, né, pessoal? Tem que se esforçar, né? Nosso recurso é esse aí, tem que se esforçar, mas beleza Só tô passando aqui pra dar uma boa sexta-feira pra vocês aí Logo, logo tem vídeo no canal Mostra pra vocês como é que vai ficar aí Pra gente tá fazendo nossos vlogs aí, beleza? Boa, pessoal, se inscreve no nosso canal aí E dá aquela moral pra nós Tamo junto, hein?